Salve galera, vou estar mostrando para vocês aqui a cidade de Sorocaba Faz tempo que eu não venho para cá, eu estou aqui com meu pai dando um rolê, estava resolvendo umas coisas E vamos embora aqui fazer um vlog aqui Aqui eu estou na avenida 15 de novembro Uma cidade bem bacana aqui do interior de São Paulo Vou cortar para a gente ir para o centro E vamos embora aqui galera, fazendo o nosso vlog Olha a praça ali, bem bacana Vamos atravessar aqui Hoje está bem tranquilo O tempo está meio para chuva As barraquinhas de pastel aí, vamos partir para o centro Aqui a praça aqui, que bacana E o chafariz aí Olha aí galera O chafariz da praça aí bem legal E vamos embora aqui, dar um rolê na cidade de Sorocaba Vamos entrar, cortar aqui para o centro Uma moto barulhenta como sempre, não é? E hoje está bem tranquilo a cidade O tempo está meio para chuva Vamos embora aí Uma loja aqui de instrumentos musicais Olha a loja aqui que da hora, hein? Os violãozão aí E hoje o dia está mais para chuva Teve uma vez que eu até gravei um vídeo Quando eu tinha vindo aqui, não é? Vamos embora aí Para a gente chegar aí no centro da cidade Aqui, olha o teatro municipal Vou estar mostrando para vocês aí O FUNDEC, né? Aqui rola bastante evento Musical Já vim aqui algumas vezes Faz um bastante tempo E hoje está bem tranquilo, né? Fazendo os vlogs aqui no canal Forever 78, né? Mostrando um pouco aqui A cidade de Sorocaba Se tem algum inscrito que é daqui Manda um salve E vamos embora Vamos aí, galera Vamos chegando aqui para o centro Tem uns prédios grandes Tem bastante comércio Trocado em conta de tudo Aqui para o centro Estou aqui com a minha câmera DJI Osmo Pocket Sempre tem bastante loja para cá E é uma cidadezinha tranquila, não é? Grande, não é? A Sorocaba Uma das maiores aí, não é? No interior de São Paulo Passando um apito ali E vamos aí, galera Chegar aqui no centro Que hoje está bem devagar Tempar um meio de chuva É uma cidade bonita Bastante loja de roupa Como sempre E farmácia e ótica Para tudo quanto é canto, né? O que mais tem no Brasil hoje Umas lojas bem bonitas aí Mostrar para vocês aqui O centro de Sorocaba Os precinhos das coisas aqui Até que é razoável, viu, cara? Vamos embora aqui Estamos aqui no centro Enfeitaram bastante aqui Com o guarda-chuva Vou descer aqui embaixo Vou descer para cá, galera Desenfeite bem legalzinho aqui De guarda-chuva, né? Em cima E vamos embora aqui No nosso rolê Fazendo um vlog aqui no canal O pessoal do canal aqui Que é de Sorocaba Manda um salve aí Umas lojas aí Tá bem decorada a rua aqui, viu? Parte comercial Conhecendo aqui Conhecendo aqui a cidade de Sorocaba Vamos aí, galera Mostrar o centro aqui Mostrar o centro aqui pra vocês Mostrar o centro aqui pra vocês Coazinha bem legal aqui Bem legal aqui, né? E vamos aí, galera Vamos dar mais rolê aqui pelo centro Que é difícil estacionar carro, viu? E o estacionamento, infelizmente, é tudo caro, né? Aqui umas lojas aí E vamos embora Uma loja ali é só roupa de... Pra casados, né? Vestido de noiva Essa aqui na frente aqui Pessoal que é casado O canal aí, ó Só vim aqui, ó Comprar aí, ó Os vestidos de noiva Os ternos Preparar aquela festa E vamos estar andando mais aí Fazendo o nosso vlog aqui Hoje tá bem tranquilo Por causa do tempo, né? Tá meio que ameaçando Chove, não chove Mas o centro de Sorocaba Costuma tá lotado, né? Bem, quando eu vim antigamente Pra cá Sempre tem bastante estacionamento Pra cá Acabei vindo pra uma rua aqui Bem parada Que não tem nada Mas a gente já volta pro centro já Centro comercial, hein? Estamos chegando novamente aí, galera Parte comercial aqui de Sorocaba Estacionamento pra motos Essa parte que costuma vir Bastante gente, né? Pra comprar Tem loja pra tudo pra cá Centro bem tranquilo Cidade bem limpinha É gostoso vir andar aqui pra Sorocaba Fazia uns três anos que eu não via pra cá Aí eu vou aproveitar E mostrar aqui pra vocês, né? Vamos colar aqui pra praça de Sorocaba Vamos mostrar aqui a praça Tá bem que tá bem silencioso, né? Cidade, não é aquela barulhada de som alto Esse comércio Respeita bem, né? Essa parte é um lugar que Faz uma barulhada, né? Pra chamar atenção E vamos chegando aqui, galera Na praça aqui de Sorocaba Começando a apertar pra chover Aqui eu tinha passado aqui Mostrando aqui pra vocês A gente tinha passado ali Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, galera A praça, não é? Da Coronel Fernando Prestes Praça bem bonita, tranquila Com os velhos aí Jogando uns baralhos Aqui, galera Praça de Sorocaba A igreja A igreja dela aqui Que é bem bonita E agora, infelizmente Tá uma barulhada ali Mas vamos embora aí, né? Só foi eu falar Que tava tudo sossegado Essas músicas nojentas Da sertaneja Uma nojeira aqui já, né? Só foi eu elogiar Sempre tem Os comerciantes fazendo macacada, né? Tormentando com essas músicas nojentas Essa parte aqui Descendo a praça Tem bastante loja também E vamos seguindo aí No nosso vlog Óticas como sempre É o que mais tem hoje em dia Farmácia e ótica Qualquer esquina Antigamente tinha muita barraquinha De CD, DVD Vamos aí, galera Fazendo o nosso vlog Aqui na cidade de Sorocaba O centrão aqui é grande Descendo aqui pra baixo Vai pra zona norte da cidade Onde que tem o terminal Santo Antônio, se eu não me engano É bastante tempo que eu não venho pra cá, hein? Mudou bastante coisa também, não é? Aqui é o famoso Bistecão Mercadão grande Que tem aqui pra Sorocaba Tem loja que dá até nojo Que fica essas músicas sertanejas Nossa Uma ótica aqui do lado E rolando Essas músicas sertanejas Enchendo o saco Vamos aí, galera O vlog aqui do Forevão Eu lembro que tinha uma loja de música Comprava umas guitarras antigamente Comprava umas guitarras antigamente O meu pai de azul aí, né? Estamos dando um rolê junto aí Eu tô gravando esse vlog aqui Mostrando a cidade de Sorocaba pra vocês E tá chovendo, hein? Tô nums pingos aqui já, né? Uma garoa fina Vamos aí, galera Atravessar a rua aqui Hoje a cidade tá bem tranquila Começando a apertar um pouco aqui Pra chover Pra cá onde eu tô descendo Vai pra zona norte de Sorocaba É ali que tem, ó Uma loja de instrumentos musicais Aqui bem bacana Uma vez eu comprei um violão aqui Uns instrumentos bem legais Aqui nessa loja aqui, galera Uns violãozão Bem organizado aqui, né? Umas guitarras aqui Que legal Pra quem curte aí Tem uns modelos extrato aí, ó Umas Les Paul bacana, né? Ampli Aqui encontra tudo de acessórios Aqui nessa loja de Sorocaba Descendo a zona norte Vamos andando mais um pouco aí Faz tempo que eu não venho pra cá Eu acho que se eu virar à direita aqui Eu acho que eu vou sair no terminal Santo Antônio E a chuvinha tá apertando aqui, né? Atrapalha um pouco de tá gravando Vamos atravessar logo aqui Pra lá o trânsito é bem movimentado Vou descendo aqui, galera Acho que é um ponto de ônibus, né? Se tem algum pessoal do canal que é de Sorocaba Manda um salve aí E infelizmente Tá apertando a chuva Vamos continuar aqui, galera No nosso vlog Vou passar aqui pelo Terminal Santo Antônio Vai pra zona norte de Sorocaba Vamos embora aí Tá até que vazio hoje aqui o terminal A espuma tá mais lotada No final de semana Vou na partida de 10 reais Bastante gente aí Umas barraquinhas vendendo as coisas, né? E tá limpo aqui a cidade Até na parte rodoviária Até na parte rodoviária Terminal É bem administrada a cidade de Sorocaba Estamos saindo aqui do Terminal Passei numa faixa de pedestre ali Bem escorregadia, né? Cada chuva Agora já tá batendo um sol, né? Acho que agora para de chover de vez Um barbeiro aí Com o carro Não sabe o que faz Vamos cortar aqui, galera Aqui tem uma igreja Gigante da Universal Essa daqui que deve arrancar Um terço Do salário aí, né? Da economia da cidade, né? Vou mostrar essa igreja Universal Para vocês aqui, ó É gigante Eu lembro que uma vez Faz muitos anos Eu fui usar o banheiro aí Nossa senhora, cara É enorme essa igreja aqui Da Universal Imagine só Fiquei imaginando Cada cadeirinha ali Pegando 30% Do dízimo da galera aí Deus o livre Vamos embora aí, galera A igreja Universal Aqui da cidade de Sorocaba Enorme Enorme Infelizmente, hein, né, cara? O pessoal dorme aí Debaixo da ponte, né? E agora o tempo Melhorou bastante Pra cá Tem um museu De Sorocaba Ver se minha memória De GPS Tá boa Essa parte aqui O trânsito é bravo Vou passar por essa ponte Aqui O nosso vlog Aqui Conhecendo a cidade De Sorocaba Agora o tempo Melhorou bastante Eu pensei que não ia apertar Mais a chuva, hein? Vamos pegar Essa subida Vamos voltar Pra parte do centro Muita coisa Eu não mostrei ainda Olha só que bacana Tem uma loja ali Que é um sebo, né? Vende disco Livro Eu vou dar uma passada Ali pra dar uma olhada Vamos conhecer Esse sebo Aqui De Sorocaba Revista Livros Discos Bastante raridade Bastante raridade Bastante daquelas Revistas antiga Parte CD De música Bem bacana A loja aqui Ô rapaz Beleza? Vamos ser, filho Dá uma olhada aqui Sua loja Olha só, galera Bastante DVD ainda De show Filme Aqui consegue Bastante raridade Os DVDs Aqui Vamos pra parte Dos discos ali Dá uma olhada Olha só Ó Achei aqui Um clássico Aqui, hein? Olhem só Aqui, galera Demônios da Garoa A Dunirã Barbosa Já começou bem, né? Ó Disco aqui Do Roberto Carlos Vamos ver o que mais Temos aqui Tem bastante coisa Aqui, ó Pra quem é fã Do Roberto Carlos Bastante disco Dele aqui Pelo jeito, hein? Ó As revistas Aqui Antiga Do Kiss Bem bacana, né? Vamos dar mais Olhada aí Vamos ver Quem são Esses caras Aqui Eu não conheço E tem muito disco Legal aqui Pelo jeito Nacionais Os discos Aqui De efeitos Sonoros Não conheço Essa artista Aqui É mais De funk, né? Rog, reg Aí Tipo uma coletânea Bem bacana Os DVD Aqui Os discos Tem bastante coisa Pra quem quiser conhecer Aqui em Sorocaba Aqui A loja do Sebo É bem legal Tem conta de tudo, ó Livro Filmes, né? Muito filme antigo Que não encontra Hoje em dia Netflix Esses outros Aplicativos Pra cá Tem bastante Gibi Também E vamos continuar Aí, galera Nosso vlog Beleza, rapaz? Fica com Deus Bem bacana A loja Aqui, mano Mostrando Umas coisinhas Pra quem curte Aqui É É... Gibi, né? Coisa dos Vingadores Aqui, ó Da Marvel Tem bastante coisa Umas revistas Umas revistas Aqui da hora Tudo bem conservado Aqui no Sebo Aqui de Sorocaba Bem show de bola Mesmo a loja Vamos embora Vamos embora Galera No nosso vlog Conhecendo A loja Sebo De Sorocaba Eu vou deixar O endereço Aqui na descrição Uma loja Aqui, cara Tá de parabéns Livros CDs DVDs Tem de tudo Aqui, cara Vamos embora Aí, galera Vamos voltar Aí pro centro Aí Revista de futebol De tudo Que vocês Imaginar Vamos atravessar Aqui, né? Vamos ficar Apertado Aí E agora Tá melhor Pra tá fazendo Vlog Aqui na cidade Parou de chover Garoa Tá atrapalhando Tudo Aqui Tem uma Rua Aqui Se eu não me Engano É as 7 de setembro Que vende Bastante automóveis Vou tá passando Lá Quem sabe Não tem Umas raridades Também, né? Os carros Antigos Aí Pra gente Tá mostrando Aqui Esperar Que o sinal Abrir E a gente Já avança Esperar Aqui Galera O sinal Abrir Aqui A gente Já avança Aqui No nosso Vlog Esse carro Passando Aqui Dá pra gente Avançar Vambora Aqui Tem que ser Rápido Aqui Pra não Enrolar O trânsito E sim Bora Aqui No nosso Rolê Na cidade De Sorocaba O que eu gostei É que o centro Tá bem Conservado A cidade Não é? Pessoal Não joga Lixo Na rua Teve uma barulhada Em algumas lojas Aí Mas Tá de parabéns A cidade Umas motos Barulhentas De vez em quando E carro Pra tudo quanto é lado Ó uma Kombi Ali galera Que da hora Bem conservadinha Né? Opa Tropecei Aqui Posso tomar Um capote Não Aproveitar Aqui a faixa De pedestre Essa rua Aqui É bem Movimentada De carro Eu acertei Ali mesmo Ali embaixo Vou estar mostrando O museu O museu Aqui de Sorocaba Nunca fui Nunca fui nesse museu Qualquer dia Eu vou dar uma olhada É esse descendo Pra cá E vamos Simbora Pra dirigir Pra dirigir Com Sorocaba É complicadinho É o lugar É o lugar Dos estacionamentos Caro É o lugar É o lugar Que hoje Que hoje Tá bem paradão Não é? Quando eu vim Antigamente Era lotado Até pra passar Aqui no meio Daquele povo Todo Não é? Vamos simbora Bem tranquilo Aqui Bastante ótica Pra cá Óticas Óticas E óticas E ali Farmácias É o que mais temos Hoje em dia O crescimento Do Brasil Óticas E farmácias Vamos aproveitar Aqui Voltando aí Pro centro Um doido Gritando ali Atrás Conhecendo aqui A cidade De Sorocaba Bastante loja De roupa Pra cá Umas decora Umas decoração Aqui de Guarda-chuva No teto Bem legal E vamos simbora E vamos simbora Pra gente Encerrar aqui O nosso vlog Pela cidade Umas loja Umas loja de terno O cara O cara anunciando ali Umas bebidas Vamos voltar Vamos voltar ali Pra Praça Da Matriz Eu vou estar fazendo mais uns vlogs Descobre aqui no canal E a gente pode estar trocando ideia Falando de vários assuntos aí Vou estar viajando Trazendo mais lugares Também Aqui no centro Novamente Aqui a Praça Coronel Fernando Prestes Coração Aqui de Sorocaba Beleza galera Até o próximo vídeo Quem puder Deixa o like E se inscreva Aí no canal